Espero sim que isso chegue no Lula, porque eu concordo. O Brasil deve uma satisfação pra Karen, porque ele saiu como rato. Ele saiu sem fiscalização pela ponte da amizade. É tão frágil assim o nosso esquema de fiscalização? Ou será que não foi tão frágil assim? Será que não conseguiu a Júlia? Tem que ter uma explicação! Será que não pagou? Será que não pagou? Como vamos saber? E será que a autoridade do Egito prefere ter um desacordo, um abrigo, um atrito com o Brasil pra proteger um criminoso? Será que eles estão cientes do que esse Ahmed fez e tá fazendo com o Adam lá? Porque não é só levar o Adam por via ilegal. É não deixar a mãe ter notícias do Adam. É tratar ela com crueldade. Aparecer numa foto que essa foto ia ser encaminhada pelo dia das mães pra Karen. Foi encaminhada a foto com ele, beijando a boca do menino como se ele estivesse fazendo isso pra afrontar mesmo a Karen.